Eu não tenho alegria na vida Porque vivo distante daí E você, minha jovem querida Talvez tenha saudade daqui Se você me amar de verdade Liga o raio e escuta esta voz Você há de lembrar com saudade Este amor que existe entre nós O meu povo não quer que eu me beija O seu povo não gosta de mim Mas você me abraça e me beija Com você eu também faço assim Eu não posso negar que lhe amo A razão eu explico porquê Até mesmo dormindo eu lhe chamo Para mim só existe você Se não for um feitiço parece Que a gente não pode evitar Você diz que ele me não esquece Eu não posso deixar de lhe amar Nossas brigas nos beijos se somem Nosso amor tem um grande mistério Para você não existe outro homem Para mim não há outra mulher Nossas brigas nos beijos se somem Nosso amor tem um grande mistério Para você não existe outro homem Para mim não há outra mulher Essa é a canção distante daí Distante daí, canção de autoria Do saudoso poeta Eliseu Ventania Eliseu Ventania foi o pioneiro das canções E a canção é infiltrada na cantoria Hoje a referência dessa canção Dessas canções é Eliseu Ventania Que foi o pioneiro, foi quem primeiro escreveu canções E fez com que a canção fizesse parte Das noites de cantoria de todo o nosso Nordeste E de todo o nosso Brasil Hoje nós temos milhares de repentistas Cancioneiros por esse Brasil afora Cantando canções E todos eles, todos eles Todos eles sabem quem foi Eliseu Ventania Quem não conheceu, mas já ouviu falar No grande cancioneiro O pai da canção, o rei da canção Na época dele, Eliseu Ventania Por isso, eu estou falando aqui Sobre a canção do repentista Eu sou um dos repentistas Que também me tornei conhecido Como um grande cancioneiro na profissão Mas também me espelhei Em Eliseu Ventania Para mim ele foi o pai O padrinho O maestro Das canções A história da canção Nasceu com Eliseu Ventania Essa é uma mensagem Que eu posso passar Para todos os ouvintes Da cantoria, da canção E um relato Sobre a canção E sobre o pai da canção Que foi Eliseu Ventania Tá bom? A todos os cancioneiros Do nosso Brasil Nosso abraço E vocês divulguem Façam questão De divulgar O nome Desse maestro Desse grande cancioneiro Pai da canção O pioneiro Eliseu Ventania O imortal Tá bom? Abraço